A palavra stalking em inglês significa perseguir. Se tornou muito comum dizer que alguém está stalkeando outra pessoa no Instagram, por exemplo. É o mesmo que dizer que alguém está olhando todas as fotos e vídeos de outra pessoa para saber mais da vida dela. Os crimes de stalking ou de perseguição fora das redes sociais cresceram neste último ano em Goiás. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram 2.762 casos registrados de janeiro a agosto de 2023. No mesmo período do ano passado, foram 2.123, um aumento de 30%. Uma pessoa que persegue a outra, ou restringindo a liberdade dela de ir e vir, ou atacando o seu psicológico de forma reiterada, e isso configura o crime de stalke. No dia 4 de novembro, o ex-delegado-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido, foi preso preventivamente acusado de usar a estrutura da corporação para perseguir a ex-amante. O pedido de prisão foi feito pelo Ministério Público do DF e diz que Robson usou carros oficiais, viaturas e celulares corporativos para obter informações da mulher. O processo também diz que o número de celular dela estava sendo monitorado de forma ilegal. Além do crime de stalking, ele também deve responder por violência psicológica. Aliás, o crime de perseguição geralmente vem aliado a outros crimes. Por exemplo, uma ameaça de morte. A pessoa ameaça de fazer mal à outra. Isso configura um crime autônomo. A pessoa restringe a liberdade da vítima. Configura um crime autônomo. A pessoa invade dispositivos informáticos. É outro crime. A pessoa divulga fotos íntimas, normalmente do relacionamento que não deu certo. Isso configura um crime autônomo. Aí juntam todos esses crimes. A depender da situação, as penas são juntadas, somadas. Aí dá uma gravidade maior e uma conotação maior. Já a delegacia especializada no atendimento à mulher, em parceria com a Interpol, prendeu um espanhol suspeito de perseguir e descumprir medidas protetivas contra uma mulher de Anápolis. Ele foi preso na Espanha em outubro. De acordo com a investigação, ele teria perseguido a mulher para tentar uma reconciliação. Como não conseguiu, divulgou fotos da ex-namorada como se ela fosse garota de programa num site da internet. Quem percebe que está sendo vítima do crime de stalking ou perseguição, seja pela internet, ou fisicamente, deve procurar a polícia o quanto antes. Para isso, é importante ter provas. Aí vale tirar um print da tela do celular ou do computador, com os comentários e conversas, principalmente se for das redes sociais. Vale vídeos e, principalmente, é importante ter testemunhas. Tudo isso são meios de provas que podem subsidiar ali uma investigação ou mesmo uma condenação. A pena para o crime de stalking é de seis meses a dois anos de reclusão e multa. Podendo ter uma causa de aumento, a pena vai ser aumentada um pouco, a depender da situação. Por exemplo, se a vítima for idosa, se for mulher em razão da sua condição de mulher, se for criança ou adolescente, essa pena é aumentada um pouco.